Jesus é traído, condenado, crucificado, derramo o sangue por nós, sexta-feira da paixão. Jesus é quando o povo pediu crucificação de Jesus. Pilatos pediu água e lavou as mãos, dizendo, não sou responsável pelo sangue deste homem, é o problema de vocês. Depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes pecadores. Pela Virgem Poderosa, Nossa Mãe, teu piedosa, perdoai-me. Vamos ver que Jesus suportou também a coroa de espinhos. Foi difícil carregar aquela cruz, era pesada. E a coroa de espinhos feria demais. Soldados cuspiram em seu corpo, sem motivo algum. Sabe, amigo, ser afligido com açoito. Eu sei que dói demais. Ver toda aquela multidão gritando, cuspica-o. E solta barrabás, e condenando-os no centro. Por falar de amor, tente imaginar alguém que tanto ama, me traí com bem. Trinta moedas de pratas, esse pouco preço, que alguém vendeu com tão grande amor. Crapos cruéis, transpassaram seus pés. E suas mãos, como troca por tão grande amor, me deram aflição. Em meio ao sofrimento, concedeu fé da vida. Houve trevas em meio ao sofrimento, Jesus esclavou, dizendo. Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A terra tremeu, o sol escureceu. O véu do templo, de alto a baixo, se rasgou. Morreu, foi secutado, mas a morte não deteu meu Jesus.